E aí Didi Flavio, ela como é que tá? Todo mundo tá ligado, Marrocos é nula Só falta uma coisa pra eu me apaixonar Tentar nesse baile ver ela rebolar Agora sim, ela fez eu me apaixonar Mamou direitinho e sentou devagar Mamou direitinho e sentou devagar Agora sim, ela fez eu me apaixonar, mamou direitinho Me sentou devagar, me sentou devagar Me sentou devagar, me sentou devagar Mamou, mamou direitinho, me sentou devagar Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, me deixou louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar, tá onde eu tô falando Sinto, 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 sinto rebolando Sinto rebolando, e te olhando te estigando Tu vai me botar no seu fruto e eu gostando E aí, DJ Flavio, a lázinha que tá? Marrox, marrox, marrox Todo mundo tá ligado, Marrocos é meu lar Só falta uma coisa pra eu me apaixonar Tentar nesse baile ver ela rebolar Agora sim, ela fez eu me apaixonar Mamou direitinho, desce a tudo devagar Mamou direitinho, desce a tudo devagar Agora sim, ela fez eu me apaixonar Mamou direitinho, desce a tudo devagar Desce a tudo devagar, desce a tudo devagar Desce a tudo devagar Mamou, mamou direitinho, desce a tudo devagar Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, que me deixou louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar, na onda do bolo do Eu sento, 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 sento Revolando, sento, revolando Te olhando, te estigando Tu vai me botar no seu cara E eu gostando Eu sento, rebolando Te olhando, te estigando Tu vai me botar no seu cara E eu gostando